Vazou o depoimento folclórico do general. O teatro do golpe, ele continua. De acordo com a grande mídia e várias outras pessoas, ele falou do golpe, ele cita o golpe, ele entrega o Bolsonaro. Entregou mesmo? Você leu o depoimento? O que realmente ele falou e o que eles estão interpretando? De acordo com o advogado do presidente Bolsonaro, foi folclórico, foi uma piada. Foi mais uma dessas confusões. Galera, eu sou o Fábio e nós vamos falar sobre isso hoje, sobre esse depoimento bombástico, só que não. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e entenda o que realmente foi vazado na grande mídia e por que demorou tanto. Acredito eu que a Globo não gostou desse depoimento, porque se tivesse gostado, já teria vazado faz tempo. Então vamos lá, sem muito lero lero. Galera, vê se você está inscrito no canal, dá o joinha, joga nos grupos do WhatsApp, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Vamos lá, olha só o que diz a mídia, olha só. Freire Gomes confirmou a PF reuniões com bolsonarista e minutas golpista. Ah, ele falou tudo aquilo que a gente queria, só que não. PF investiga vídeo da alta cúpula do governo Bolsonaro com o intuito de provocação e informação falsas e ataques contra as eleições. Olha só o que diz aquilo. O ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, confirmou à Polícia Federal que esteve presente em reuniões com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tratar de minutas de teor golpista contra as eleições presidenciais de 2022, vencidas por Lula. O Metrópole teve acesso ao depoimento. Então olha só, isso aqui é a opinião da grande mídia. A opinião da grande mídia é que o ex-comandante, ele obteve ali o acesso às minutas golpistas, mas o que realmente ele falou? Agora vamos interpretar o que ele falou, vamos ler o que ele falou, vamos ver o que realmente ele disse. Tira a narrativa, tira a interpretação golpista e vamos ler o que eles falaram. Freire Gomes relatou aos investigadores que Bolsonaro apresentou um documento que decretava estado de defesa e a criação de uma comissão de regularidade eleitoral para apurar legalidade do processo eleitoral. Peraí, peraí, B. Aonde que tem minuta de golpe aqui? Então Bolsonaro, ele tinha, apresentou um documento que decretava estado de defesa e a criação de uma comissão de regularidade eleitoral para apurar legalidade. Ou seja, se você tiver qualquer coisa para apurar a legalidade, isso é golpe? É golpe você prevenir coisas erradas? É golpe você dar mais transparência ao sistema? Cara, isso é uma piada. Isso é mais um teatro. Porque, como eu falei para você, existe o teatro. A tentativa de prender o presidente Bolsonaro, ela é uma tentativa que hoje a gente vê como um teatro. Ele precisa fazer com que a plateia, o povo, acredite na peça para que isso seja feito. Eu já falei para vocês, colocaram na cabeça de vocês, que o Alexandre de Moraes já perdeu essa batalha. Porque o objetivo dele não era prender o Bolsonaro. Porque se o objetivo for prender o Bolsonaro, já teria feito faz tempo. O objetivo dele é prender a ideia Bolsonaro. Não adianta você prender o Bolsonaro se o Bolsonaro consegue eleger o Tarcísio, por exemplo. Não adianta prender o Bolsonaro se a Michele Bolsonaro será eleita presidente do Brasil. Então, ele precisa prender a ideia Bolsonaro. O conservadorismo. Esse é o problema que ele tem na mão. Porque se prender o Bolsonaro, esse movimento vai crescer cada vez mais. Porque as pessoas terão em suas cabeças que a única forma de justiça ser feita é a gente realmente ganhar de forma gigantesca nas próximas eleições. Então, ele está procurando alguma maneira para que a plateia acredite nessa assenação. Mas, mais um depoimento e mais um depoimento sem nada. Freire Gomes contou que, a princípio, foi apresentado aos comandantes das Forças Armadas o plano golpista. O plano golpista era um plano para ver se tudo foi legal e, em caso, não tivesse. A mesma coisa que o Mauro Cid falou. No entanto, posteriormente, quando perceberam que os militares não iriam aderir a qualquer ato contra a democracia, membros do governo iniciaram ataques pessoais contra ele. O Braga Neto, candidato vice-presidente da chapa Bolsonaro, chegou a chamar Freire Gomes de cagão. Agora só falta dizer que isso aí é ódio. Numa mensagem interceptada pela PF, por ele não aceitar o suposto plano do golpe de Estado após as eleições. Ele também estimulou ataques ao então comandante do Exército. O mais engraçado aqui, pessoal, é se o presidente Bolsonaro realmente quisesse dar o golpe, era só ele ter tirado o Freire Gomes e colocado o outro. Porque o Bolsonaro daria golpe quando ele era presidente. Então ele colocaria qualquer presidente, qualquer general que ele quisesse colocar. Mas vamos lá. Vamos lá que tem mais coisa para a gente mostrar para você. Olha o que falou o advogado do presidente Bolsonaro. Olha isso aqui, pessoal. Advogado de Bolsonaro chama depoimento de Freire Gomes de folclórico. O Fábio também reclamou de que a defesa não ter acesso ao depoimento, no qual o Freire Gomes detalhou reuniões com minutas golpistas. O advogado do ex-presidente, Jair Bolsonaro, Fábio, ironizou o depoimento prestado pelo ex-comandante do Exército, Freire Gomes, à Polícia Federal no âmbito da investigação sobre o plano golpista para reverter o resultado das eleições vencidas por Lula à frente do Exército até o final da gestão Bolsonaro. Freire Gomes afirmou ter participado de reuniões com o então presidente, nas quais foram discutidas minutas para declarar a GLO. Olha só, GLO não é golpe. E Estado de Defesa e Sítio, que também não é golpe. Ele só preparou para fazer e não fez, porque ele mesmo fala que ele tentou fazer uma investigação para ver se tinha algum erro nas eleições e não encontraram nada. Tem general com memória seletiva, escreveu o advogado, com imagens de uma reportagem da Folha de São Paulo sobre as falas de Freire Gomes, APF, no último dia 1º de março, quando falou por mais de sete horas aos investigadores. Recorda-se de vírgulas de frases e palavras, mas não se recorda de datas, disse o advogado de Bolsonaro, diante de um trecho que milita dizer não lembrar uma das datas em que teria ido ao Palácio da Alvorada tratar do tema. Eu lembro disso aqui quando foi perguntado a ele qual data, porque é muito fácil. O que aconteceu? Isso, isso, isso. O que aconteceu? Isso, isso. Ele lembra de tudo. Qual foi a data? Não lembro da data. Entendi, está parecendo o Biden. Bem curioso, mas ainda as defesas não terem nenhum acesso a esse depoimento folclórico, concluiu o Fábio. Ok, desculpa. É bem curioso, mas ainda as defesas não terem nenhum acesso a esse depoimento folclórico, concluiu o advogado. O advogado tem insistido para ter acesso a todo o material da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado e foi sobre essa reclamação que Bolsonaro ficou calado quando foi chamada a PF para depor as suas suspeitas. Depoimento do Freire Gomes. Já falamos para você como foi o depoimento. A mídia mente de um lado, a gente fala a verdade do outro. Então, a verdade, não vi nenhuma tentativa de golpe. Eu vi o presidente reunindo. Eu vi o presidente que, de acordo com eles, porque eu não estava lá, não sei, mas tanto o Cid como o Freire Gomes, eles falaram a mesma coisa. O Bolsonaro se reuniu, o Bolsonaro falou com as pessoas, em caso, se houver alguma irregularidade, foi encontrada, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma GLO, a gente vai manifestar a defesa, nenhum lugar ele fala golpe de Estado, nenhum lugar fala em intervenção militar com o Bolsonaro no poder, nenhum lugar fala nada disso. Então, o que acontece? O que acontece é que são mais narrativas, como o próprio Cid falou. O Cid falou aqui, vamos voltar aí ao Cid, porque ele falou exatamente a mesma coisa. Vamos lá ao que o Cid está falando aqui. Porque já falou uma vez, agora ele falou mais uma vez. Olha só isso aqui. Mauro Cid reclama de narrativas e pede vídeos de depoimentos à PF. Defesa de Mauro Cid pediu à Polícia Federal acesso aos vídeos de todos os depoimentos prestados pelo ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem Jair Bolsonaro, pediu à polícia acesso aos vídeos de todos os depoimentos prestados pelo militar à corporação. O pedido foi feito após Cid reclamar nos bastidores que trechos de seus depoimentos transcritos teriam sido encaixados em narrativas, ou seja, não corresponderiam ao que ele, de fato, falou. O ex-ajudante de ordem reclama de pelo menos dois pontos. Ele disse a aliados, por exemplo, que nunca teria afirmado em depoimento à PF que Bolsonaro tramou um golpe de Estado. Caraca, mano, imagina você ter o seu principal principal delação premiada, o principal ali, a chave do crime. E ele vai e fala, olha, nunca falei de golpe. Isso aí são narrativas. Eles colocaram palavras na minha boca. E tá aí, eu quero ver o vídeo pra vocês verem o que eu falei. E eu expliquei pra você o que ele falou. O que ele falou foi isso. Ele falou Bolsonaro, ele reuniu os generais e falou, se a gente descobrir que houve tramóia, como que a gente pode agir? Essa foi a reunião. Isso é golpe? Não é golpe. Isso não é golpe. Então isso é um absurdo. É uma loucura pensar que isso é golpe. Mas tá aí. Eles continuam com teatro, como eu falei pra você. É um teatro. Eles estão ali no palanque, né? Fazendo esse play, fazendo esse teatro. E a plateia está observando. E eu digo pra você que a maioria não está caindo nesse teatro. A maioria não está olhando isso e falando, olha, faz sentido. Um dos depoimentos mais importantes, o cara esquece a data. O depoimento mais importante, ele desmente os investigadores e diz que eu não falei nada disso. São narrativas. O próprio, a pessoa que fez o depoimento, ele disse que criaram uma narrativa sobre o que ele estava falando. Então é um absurdo total. Mas é o Brasil que a gente vive hoje. Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso. Vamos entender mais e mais do que acontece nesse nosso Brasil. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.